Que tem assunto de montão, essa é a seleção espanhola, Samuel Sintra, que já demitiu Luiz Henrique e anunciou o técnico novo. Vamos conhecer quem é o novo treinador da Espanha aqui também no JR23. Dois dias após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo diante do Marrocos, a Real Federação Espanhola de Futebol anunciou nesta quinta-feira a demissão do técnico Luiz Henrique. O agora ex-treinador, que havia assumido o comando depois do Mundial de 2018, dirigiu a fura em 40 jogos, com 23 vitórias, 12 empates e 5 derrotas. Multicampeão à frente do Barcelona, Luiz Henrique não conseguiu conquistar títulos pela seleção espanhola. Após demitir Luiz Henrique, a Espanha oficializou Luiz de la Fuente como novo técnico da equipe principal. De la Fuente fez carreira nas seleções espanholas inferiores e conquistou resultados expressivos, como o título da Eurocopa Sub-21 em 2019 e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. A estreia de Luiz de la Fuente pela Espanha vai acontecer em 25 de março de 2023 contra a Noruega. Três dias depois, a FURI enfrenta a Escócia. Os dois confrontos são válidos pelas eliminatórias da Eurocopa de 2024.